Como é que foi o seu processo? Você disse assim, não, eu vou fazer natação, mesmo com as dificuldades que a vida impõe e tal. Como é que você falou assim, não, eu vou nadar? A natação, na minha vida, entrou de uma forma um pouco, vamos se dizer, um pouco diferente, né? Um pouco peculiar. No caso, eu não comecei o esporte com a natação. Eu comecei o esporte com tênis de mesa, basquete, como forma de reabilitação. Eu fiquei praticamente, quando eu sofri a lesão, minha deficiência foi adquirida aos seis anos de idade. E até contando um pouco do contexto, que aí vai ser um resumo do que aconteceu comigo, com seis anos de idade, eu estava brincando com meu irmão, mais velho, sentado, sem fazer esforço físico, nem nada. E aí eu comecei a sentir uma forte dor na coluna. E essa dor se espalhou pelas duas pernas, e questão de ir no máximo meia hora, eu parei de sentir. Da cintura para baixo, eu já não sentia mais nada. Aí os médicos aqui da cidade falavam que eu ia chegar ao óbito no máximo seis meses. Isso na minha cara, do meu pai. E aí meu pai, tipo, foi tudo assim para mim, sabe? Deus, primeiramente, meu pai aqui, que sempre me levou nos médicos, não acreditava naquele diagnóstico daqui da cidade. Ele começou a me levar em todos os médicos possíveis, mesmo a gente tendo uma condição muito precária, assim, de poder viajar. Era muito difícil naquele tempo. Isso em 99, com seis anos de idade. E aí chegou em Campinas, um médico falou, ó, eu vi uma manchinha na medula dele, só que eu não sei o que ele pode ter. Às vezes pode ser um câncer, eu não consigo identificar. Mas eu vou encaminhar ele para São Paulo, para a CD, e lá eles vão ser mais precisos no diagnóstico dele, o que ele pode ter mesmo. Chegou lá na CD, aí eu vi, assim, a aparência do médico um pouco mais jovem, de todos os outros que eu já tinha passado, até eu brinquei com o meu pai. Vixe, pai, isso aí, se antes estava dando seis meses, isso daí vai dar um mês de vida. E aí foi pelo contrário. Eu fiquei o dia inteiro na sala do médico, ele fazendo vários diagnósticos e exames, e aí ele chegou e bateu que, num diagnóstico que eu tive, uma vez o meu coração rompeu, e faltou oxigenação na minha medula. E aí minha medula rompeu por incompleto, ocasionando a lesão medular. Mas o que ele garantiu para mim lá, falou, ó, eu garanto que ele vai morrer, não tem um motivo para ele falecer em seis meses, como os médicos na sua cidade estavam falando. O que a gente não pode garantir é a vida que ele vai ter de agora em diante. Às vezes ele pode voltar a andar, às vezes não vai voltar a andar. E na época, até para mim sentar, eu precisava de ajuda, de um auxílio. Sim. E aí eu sei que eu fiquei três anos só deitado para sentar, precisava de ajuda, para tudo. E aí, depois desses três anos, eu comecei a sentir vontade de urinar, vontade de ir no banheiro, na época eu usava sonda. Que você até então não sentia? Não sentia nada. Podia tocar na minha perna, beliscar, eu não sentia nada. Nada da cintura para baixo eu não sentia. Não sentia nada? Não sentia nada. E aí eu usava sonda na época, e aí eu sei que uma vez deu vontade de urinar, e eu senti. E a sonda tinha saído. E minha mãe não conseguia colocar, espera o seu pai. Eu falei, não, eu vou ficar segurando aqui, até o meu pai chegar. E aí eu consegui segurar. E aí, tipo, para mim... Uma alegria. Para mim, foi uma sensação muito boa, voltar a sentir. Só que para mim era algo normal para uma criança, né? Só que aí meu pai chegou em casa e falou, não, vou ligar para o seu médico. E aí o médico falou, a gente só precisava de um estímulo para saber que realmente estava voltando a sensibilidade, os movimentos. E isso poderia acontecer ou não. Sim. E aí, quando aconteceu, o médico falou, agora a gente vai ter que... Como eu fiquei três anos só deitado e sentado, minha coluna ficou em C, bem comprometida. Sim. A minha escoliose. E aí o médico falou, vamos ter que... É, vamos ter que internar ele durante... Eu fiz uma cirurgia, uma correção de escoliose, onde o médico falou, ele tem 50% de chance de ficar 100% boa, ou realmente ter que refazer, refazer a cirurgia. Tinha até casos lá que tinha pessoas, crianças internadas com um ano, que o corpo rejeitava o material, porque eu coloquei duas placas e bastante pinos para essa correção de escoliose. Depois da cirurgia, eu sei que em 13 dias eu já estava em casa sem dor, recuperação foi muito boa. E depois dessa correção de escoliose, aí os médicos falaram, ele pode ficar três meses internado aqui, que a gente vai conseguir avançar muito mais com a reabilitação dele do que ele fazer na cidade, duas vezes na semana. Eu começava das 7 da manhã, 7 da noite, fisioterapia, com eletrodos, estímulo de ficar de pé. E à noite eu precisaria escolher um esporte. E aí eu comecei com o tênis de mesa, que eu gostei, só que eu não me via fazendo os três meses o tênis de mesa. Eu gostava... Você ficou três meses no hospital? Três meses. Só voltava para casa em alguns finais de semana. Aí eu voltava para casa no final de semana e durante a segunda a sexta eu ficava lá. E aí, à noite, eu tentei tênis de mesa, não gostei, só que eu não me via, tipo, todo o período fazendo tênis de mesa. Tentei basquete, só que aí eu não tinha força suficiente no braço para arremessar. E aí falaram natação. A hora que falaram natação, tipo, três horas, eu falei, mas é natação para um cadeirante. naquele tempo não era muito divulgado esporte paralímpico, natação. E aí natação para um cadeirante, eu pensava assim, nossa, mas como que... E eu sempre fui apaixonado, sempre gostei muito de natação, só que... Mas como que eu vou fazer natação? Sendo que eu não mexia... Na época eu mexia, tipo, minimamente a perna. Nessa época eu já estava começando a sentir a perna. Mas para você mexer e fazer um movimento músico é difícil. Não conseguiria. E aí falaram, não, Hilton, tem a natação adaptada, que antes usavam muito o termo adaptado, né? A natação adaptada, não tinha muito termo de natação paralímpica. E aí eu comecei a fazer, eu sei que depois, no final desses três meses, eu já sabia nadar todos os estilos e a minha força da perna já tinha voltado 70% na perna direita, que é a minha mais forte. A esquerda mais fraca, que faz eu ainda mancar, precisar de auxílio para andar, né? Andador. Ah, você consegue, assim, andar... Consigo. Variavelmente, você consegue andar, usar o andador, fazer alguns estilos. Eu consigo ficar até de pé sem auxílio, só um auxílio para me levantar mesmo, eu consigo ficar de pé e aí sem segurar em nada. Só que na hora que eu vou dar um passo, aí uma perna minha só não é... Suficiente. É, não tem a força suficiente para sustentar todo o meu corpo e aí dar um... Dar os passos. Mas aí em casa mesmo eu uso andador para sair. Só que quando eu preciso andar muito, aí eu prefiro a cadeira de roda que é para poupar. E competição também. Competição, eu sempre vou de cadeira de roda para poupar mesmo para conseguir nadar. Sim. Para conseguir nadar. E aí eu sei que depois desses três meses eu já sabia todos os estilos, já estava nadando bem, assim, razoavelmente, né? Pelo tempo que eu estava praticando. E aí falaram, ô, Wilton, a sua evolução foi fantástica. Agora, no seu caso, o que a gente vai precisar fisioterapia só vai fazer você ficar parado. Você não vai evoluir muito com a fisioterapia. Já no seu caso... Já foi. Então, foi uma fase que você teve que usar, mas dali em diante ela não ia mais sentir efeito. Não, porque nesses três meses eu tive uma evolução considerável. Eu já tinha voltado a sentir 100% da minha perna, todos os estímulos eu sentia, já tinha todos os movimentos. O que eu precisaria fazer era a força. e aí indicaram natação e academia. Para mim, eu ia conseguir evoluir muito mais com a natação e com a academia. Aí chegou... Eu sei que depois dessa alta dos três meses eu cheguei aqui na cidade, aí meu pai começou nos clubes, né? Todos os clubes, natação, natação. Ó, meu filho é assim, cadeirante, eu preciso de natação. Para fisioterapia, não era nem pensando em competir, em carreira. Para se recuperar. Para se recuperar e porque também eu gostava. Tipo assim, quando eu comecei a fazer natação, eu falei, nossa, é que... Você apaixonou pela natação? Eu sempre gostei da natação, mas aí quando aconteceu essa deficiência, eu falei, nunca tive a oportunidade de fazer e aí quando aconteceu eu falei, agora que não vou fazer, né? Sim, sim. O pensamento na época realmente era esse. Só que chegou aqui na cidade, meu pai começou a ir em todos os clubes, todos os lugares, natação, natação. E aí, tipo assim, muitos não. Ah, não. Tipo, meio que as portas se fecharam, praticamente, em resumo, foi isso. E eu lembro que tinha clubes que falavam assim, para o meu pai poderia pagar mensalidade, só que eu não ia ter um professor ali comigo para me ensinar. Eu acho que, na época, o preconceito era... O preconceito ainda existe, né? Mas na época era muito mais, vamos supor, entre aspas, pesado, sabe? Era muito mais, tipo assim, visível e muito assim, tipo, na cara, sabe? Escancarado, preconceito, assim, na época. Quem que te abriu as portas, assim? Diz assim, ah, não. Foi um amigo do meu pai, que foi lá onde ele trabalha, e aí falou, ó, tem um cara, um negão, ele treina, ele tem uma equipe de atletas paralímpicos, ele treina deficientes visuais, também. Tenta falar com ele, vai lá no clube, onde ele treina. Aí meu pai foi, conversou com ele, e ele falou, não, sem me ver, sem nada, traz ele na segunda-feira. Eu acho que isso, se eu não me engano, foi numa sexta, ou num sábado. Não, segunda-feira. Você tinha quantos anos? Na época eu tinha 15 anos. E aí falou, não, traz ele, traz ele na segunda-feira, sem me ver, sem saber se eu estava nadando muito bem ou não. Ele falou, não, traz ele na segunda-feira. Aí eu sei que, da segunda-feira que eu fui, até hoje, tipo, a evolução foi muito boa, sabe? No esporte em si. E aí ele abriu a porta pra mim, e na época eu nadava, só que não a um nível competitivo, de tempo, sabe? Você nadava pra se recuperar. Pra se recuperar. Só que aí... Do seu problema de saúde. Sim. Só que aí foi muito bom conhecer o Negão, porque ele me trouxe, não só a reabilitação, ele me trouxe no mundo competitivo também, sabe? Que aí também ajudou muito a evoluir, sabe? Fisicamente. Foi a junção dos dois, né?